Trator Sanulo Resingida inclui equipamento balum nebel a funciona durante Tinanrua, dificulta agricultor sira a tufila Natar no tos e a suku uma boku a batom no cacauma posto administrativo na Terbora, município Manetutu. Coordenador Mecanização Agricultura posto administrativo na Terbora, Floriano Gomes Ateteng, desde Tinanrua Sanulo, total trator nebel governo alocaba na Terbora, ramutu que Sanulo Resintolu, mas beto agora ela de trator rua mag funciona, mas que a condição lhe estável. Hameinahva登lanur subarak mahan Answeru Ha Is tarko how different alamas induäänhünkpenyöidad rat tier 2 ni fermengelätroporosi ni wine ni sang salua gradi ro ensures": insultuteh nihat utu ni haa pidalo se oha syedan A preocupação é o que o agricultor se enfrenta, mas o combustível para o trator também se enfrenta com a rua de Rua Sanolores. Agora, o governo oferece o combustível para o trator de Rua Sanolores. Nós enfrentamos ele para fazer o trator de Rua Sanolores. O trator sempre precisamos para ir para o trator de Rua Sanolores, mas o trator de Rua Sanolores é sempre que nós nos mantemos. Então, o governo deve ter ajudado ele para o trator de Rua Sanolores. O trator de Rua Sanolores se enfrenta com a rua de Rua Sanolores. A agricultura sirena terbora, o ministro da Agricultura no Pescas a total mata o problema na preocupação que o nebeta da Unes se enfrenta. Didiana Reis, GMN.